Bom dia, aqui é a Camila Timbó Ai ai, nós estamos aqui saindo para mais um vídeo Hoje eu vou fazer a última sessão de laser nos peitinhos E iremos também passar na Torque para o Luz fazer alguns acertos na empresa para finalizar E ele está querendo passar na delegacia, se não me engano, para poder fazer algum boletim, acho que é do carro Do Ford Casinho lá Para poder dar baixa nele E é isso, acompanha a gente aí nos vídeos, se inscreve no canal Assina o sininho de notificação Assina o sininho de notificação E fique atento para os próximos vídeos Tchau Estamos chegando agora, né amor, para fazer o procedimento A última sessão de laser A laser, né? Para cicatrizar legalzinho, né? Ah, tem gente, né? No meio da rua, né? E aí, o último agora, né? O último Aí, a gente já tira os para-drapinhos Ah O microfório E aí, eles estão livres Esses negócios que coça com o suor É, mas o sutiã ainda tem que usar ainda por meses ainda, né? Três meses Três meses ainda, né? Incomoda um pouco? Não, né? O sutiã não, eles são perto na hora de deitar, sem que você sente uma gasturinha Mas o estando em pé é tranquilo Tranquilo O que mais empata O que mais empata é esses microfórios Porque já tem o quê? Uma semana A gente foi quarta-feira passada, né? Tem uma semana hoje Aí ele pediu para me tirar com dez dias Só que a gente vai tirar hoje por conta do laser Só que ele coça demais Porque soa um pouquinho a pele Aí como tem o ferimento Aí dá vontade de coçar A vontade de pegar com a unha assim E creche, creche Mas não pode Como é que é o nome da menina que faz aqui o procedimento? É Nath, né? Aqui é o... Não fala? A clínica do espaço, né? Aqui, ó Espaço transformar Que faz esse procedimento É estético, né? Ela é esteticista? Ela é esteticista Esteticista, né? Então precisar, né, menina? Nath Nath Então vamos para lá, para o procedimento Esse aqui é o espaço, né? Bonitinho, né? O espaço aqui onde é que a gente faz o procedimento de mila Não vou filmar lá dentro porque Né? É invasivo E ela está fazendo o procedimento, tá? Galera, cheguei aqui agora na Torque, né? Para eu fazer o acerto aqui Para eu estar livre para a minha partida para Santa Catarina, né? Aqui é onde é que fica as pranchas Onde é que eu colocava a carreta ali Aqui é a entrada Não vou filmar lá dentro, não Mas vou ali despedir dos... Dos colegas ali Para deixar saudade, viu? Você está doido Foi muito bom Obrigado por tudo aí Torque e transporte Né, meu bem? Quantas vezes você já... Tá só raiva de vir me buscar aqui, hein? Bom dia, galera! Hoje é dia seguinte já, né? Estou aqui já na quinta-feira, né? Mostrando para vocês aqui A continuidade do vídeo Que eu comecei ontem a gravar ali, né? É... Levando a Camila ali no... No espaço para fazer o procedimento... Ah... Como é que fala? Dos peitinhos ali, né? E... Hoje eu vou lá fazer o... Fiz o acerto ontem E hoje eu vou na caixa aqui Para a gente... Né... Receber, né? A parte boa chega hoje, né? Ir lá na caixa para... Receber o Todd aí Os tempos, né? Já fui acertado tudo certinho ontem É... Isso faz parte do nosso procedimento De... De partida, né? De teixeira de freitas, né? É... Um dos processos que faltava Para a gente estar Seguindo viagem, né? Então... É... Vocês vão ficando por dentro aí De tudo que está acontecendo aí, né? Papelada está aí E a gente está aqui já no centrão Já de teixeira de freitas aqui Já na... Saindo aqui do... Do mercadão aqui Da vida ACM Para a gente... Chegar ali na... Na região ali do shopping Teixeira Mall É... Na caixa Caixa Econômica Federal Para a gente poder... Pegar o Todd O bom Está entendendo? Cara, um defeito aqui de teixeira, ó Pessoal, para Isso eu não posso deixar de mostrar Os caras param sim Entendeu? No meio da rua Sabe? Ali mais outra ali Para mostrar ali, ó Literalmente no meio da rua aí, ó Gente, isso é horrível aqui, viu? As pessoas não têm O... O pudor de estacionar Se não tem vaga Procura um lugar para... Para estacionar O rua... Depois Se todo mundo faz isso Um... Porque uns não podem, né, gente? Muito defeito aqui, viu? Pelo amor de Deus Esse pedaço aqui da rodoviária Principalmente, né? Que tem muitos loteiros também Que... Acabam... Pegando as vagas, né? Que tem ali para guardar... Os clientes ali da rodoviária, né? Da Santa Clara Aí estacionando ali Aí a gente fica sem vaga Entendeu? Isso é... Poder público Se pudesse dar uma olhadinha Isso aí Isso ajudaria muito Muito, muito mesmo aí, tá? Fica a dica aí Mas vamos... Vamos para lá Para o Teixeira Mall Chegamos aqui agora Já no shopping, né? Estamos próximos da caixa aqui Parece que está tendo uma intervenção aqui Da obra nova que fez, né? Pode ser alguns trechos da drenagem Que não ficou tão bom E está sendo recuperado aí Mas... Está em obra e está em trabalho Deixa a moça atravessar aí, né? Aí a máquina está trabalhando aí, né? Oh! Eu conheço Conheço Eu conheço aí, ó João Vito É... João Vito ali trabalhando Você está doido? Eu conheço o João Vito Demais Trabalhou comigo, hein? Broda, gente Boa demais Vamos parar por aqui Parei aqui no shopping Agora Vou ter que... Tirar um print Da minha carteira digital Que agora Tudo na carteira digital Essa cadeia A carteira velha aqui Já não... Não funciona mais Na verdade, né? Essa daqui já foi Né? Quem tem essa aqui Esquece Hoje é no mundo digital Eu tenho que tirar foto Não é uma foto Um print Para levar junto Com esses documentos aqui, tá? Então bora Aqui é uma das entradas Do shopping do Xiramau Já foi todo calçado à rua aqui Está tudo diferente aqui agora, né? É um shopping Parece ser uma galeria O shopping do Xiramau Esse aí Novo ZRV Carro bonito, hein? Vamos dar uma hora de aqui por dentro Sentadão Do que marca, hein? São de consumo Enfeitadinho do Pro Natal Não vim aqui esse final de ano Não tive A oportunidade de vir aqui Mas é um shopping assim Bem... Bem céu aberto Assim Diferente de tudo, né? Vamos passar aqui Ali é a praça de alimentação Aqui também Né? É um shopping bem diferente Costumava vir muito aqui Antigamente quando não tinha outro shopping, né? Mas agora As pessoas vão muito no outro shopping E vem pouco aqui, né? Mas eu estou chegando aqui E atravessando o shopping aqui Já tem a... Onde é que o pessoal Geralmente imprime Essas coisas aqui, né? Já chegamos ali, né? Aqui tem mais outro Tá vendo? Onde é que as praças de alimentação Né? Aqui antigamente era o saque Hoje é no outro shopping o saque, tá? E já voltamos já Do que a pouco Já dentro da do... Da caixa aqui do lado Aqui, tá? Aí saindo agora Já acabei de fazer aqui Agora eu vou mostrar pra vocês aqui A frente do... Tá vendo aí, ó? Essa aqui é o... Teixeira Mall Tá meio paradão ali Eu vou ver a entrada principal Que é desse lado A avenida aqui Ela foi toda modificada Porque aqui alagava tudo, hein? Tá vendo? Aí agora Depois dessas obras aqui É... É pra não alagar mais, né? Mas ali Parece que alguma coisa ali Não saiu tão perfeito Quanto eles... Queriam que... Que ficasse Que eu vi uma reportagem Mas eles estão arrumando ali agora Aí vamos... Aí a frente, ó Teixeira Mall Primeiro shopping De teixeira de freitas aqui, ó Diferenciado, ele E aqui do lado Já tá caixa Caixa Econômica Federal aqui E ali Vou ver se eu encontro Meu colega ali Olha aí, galera O operador Que eu tava mostrando pra vocês É que trabalhou comigo aí João Vitor aí, ó Lá de Minas Tem uns clientes Não se vê pessoalmente, né? Tem, tem Ele foi meu professor É, é verdade De apresentação Também, né? Que eu tava até lembrando Esqueci dessa parte aí E a gente se encontrou Lá em Curvelo Lá em Curvelo Pega a minha crença Valeu, valeu Vai lá, vai lá Sendo aqui da caixa agora Caixa Econômica Tudo certinho agora Graças a Deus Já tá na conta Agora é só Felicidade mesmo Vou mostrar aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Deixa eu deixar aqui Que eu não mostrei pra vocês Que é a parte de alimentação Ainda Como é que tá bonitinho Aqui do Natal Olha só as renazinhas Os enfeites já tá bem Tá bem bonitinho ainda, né? Mila ficou em casa Ela tava Andando muito de carro E tava começando a Sentir um pouco A cirurgia que ela fez, né? Pedir ela pra ficar em casa Esses dias Agora, né? Porque ela é muito ativa E Isso acaba prejudicando um pouco, né? O pós-cirúrgico, né? Aqui Vou mostrar aqui, ó O cinema Cine Teixeira É Saudade Já veio bastante aqui No Cine Teixeira também E essa área aqui É toda aberta, né? Também tem até gramado Dentro desse shopping Tá vendo? Diferenciado Isso quando chove Fica bem bonitinho Dá pra Ver a chuva cair Tudo iluminado Aqui a noite Fica muito bonito, tá? Já vamos chegar aqui No carro de volta O parquinho das crianças aqui, ó Pra vocês verem aqui Como que Que é muito bonitinho Esse shopping aqui também, né? Bem diferenciado, tá? Vamos voltar pro carro agora, tá? Segue nós Agora a gente Vai sair lá pro Pra delegacia, né? Pra dar baixa No outro carro, né? No vodka Que eu tenho, né? Chegando lá Vou dar baixa, né? Pra É mais um BO Que a gente tem Pra gente É Preparar pra essa viagem, né? Pro sul do Brasil Pra Santa Catarina, né? Tão passando aqui em frente Ao hotel Lorde Plaza E restaurante Né? Pra lá pode, né? Isso A menina tava ali Mostrando ali, né? O lugar que pode E não pode Posto Malacarne Aqui do centro Nós vamos pegar a estrada Aí pra delegacia Daqui a pouco Chegando lá A gente já Mostra se deu certo Se não deu O que tem que fazer E tá Aqui eu tô indo Segundo eu assistindo o YouTube, né? Como é que faz Pra dar baixa, né? E agora eu tô aqui de volta Na Getúlio Vargas Proximidades agora do Mercado Do Caravelas Aqui é a rotatória do Mercado Caravelas, né? Lá no fundo Tá os edifícios Do Condomínio Gabrigil Então passa aqui Ó, tem um poço novo Que eu nem sabia Desse poço novo Nem sabia Pra falar a verdade Que é a Rua Bisconde Mauá Né? Ali, ó Os edifícios Do Gabrigil Ali São Um condomínio aí Com Várias torres Se não me engano São oito Nove andares Nove andares Essas torres aí Aqui no fundo Do Mercado Caravelas, né? Tá tendo outro Teve feira Que geralmente Aqui a feira é Quarta-feira, né? Que é dia de feira Aqui Hoje é Aqui é O mercado É isso aqui O Mercado Caravelas, né? E aqui é o fundo É as torres Do Gabrigil Né? Vamos voltar pra cá Mostrar pra vocês Aqui é um trecho Muito conhecido Chamado Vila Vargas Se eu tiver um tempo Eu ainda venho filmar aqui Antes de ir embora Um pouco das feiras De Teixeira, né? Todas as feiras possíveis Aí, né? Que tem a feira de domingo A feira Duas feiras de domingo, né? A feira de sábado E a feira de quarta De quarta, né? Dá pra gente fazer Um apanhado aí E mostrar tudo Um pouquinho Pra vocês aí, né? Aqui na frente Tá uma nova Uma obra do mercado É Antigo Mercado Rondelli Supermercado Rondelli, né? Tá sendo feita Uma estrutura nova Não sei O que vai ser Como vai ser Tá sendo fechado Tá sendo tudo modificado aí Tá fazendo uma nova estrutura E eu não sei O que vai ser ainda, né? Vamos esperar Pra ver O que que vai dar Passando agora De frente A UPA, galera Né? Aqui já próximo Aqui da Do hospital também E aqui do lado Já tá A delegacia A delegacia De polícia, né? Como você já sabe O que vim fazer Aqui na delegacia Vamos entrar aqui, né? Vamos entrar aqui Na delegacia Estacionar aqui Quem sabe Essa viatura É do delegado Saindo agora Da Delegacia Com as placas Do Será que a gente Conseguiu resolver? Será? Será? Não O delegado Não tá aí E a gente Não vai conseguir resolver E só Na verdade Só depois das duas Eu não posso Ficar até duas horas Eu tento vir Mais tarde Eu tenho que ir em casa Primeiro Depois na volta Talvez a gente Consegue Resolver a situação, né? Mas é isso aí Que eu vim fazer Aqui na delegacia O DPI O Dpt Um bocado de coisa Aqui que funciona, né? Então foi É isso aí Esse foi mais um vídeo Aqui do canal O Iro Timbor Lembrando aí Se você não é inscrito Aproveita e se inscreve No canal Ativa o sininho De notificações Pra não perder Nossos próximos vídeos E espero vocês aí No próximo Vamos ver se a gente Consegue resolver Essa situação aí Do Ford De notificado Do veículo E desse A gente tem Outras coisas Pra ver também De notificações E aí